Eu vou filmar aqui. Não, ali é perigoso. Aqui é perigoso, né? Aqui é fundo. Aqui é fundo demais. Aqui é fundo demais. Não, velho. Aqui é fundo. Tem que nadar lá em cima. Olha lá. O cara vai pular lá de cima. Olha lá. Dá uma olhada pra você ver. Vai pular lá de cima. O cara vai pular lá de cima. Você é doido, velho. Se eu deixar eu pulo. Pulou. Pulou. Eu vou filmar ele pulando. Olha lá. Vai pular, ó. Olha lá. Olha lá. Filmei ele. Filmei ele pulando. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah, olha lá.